Jesus está no meio do seu povo Jesus é o mesmo que operou no passado O seu poder ainda não mudou Só ele salva, purifica os teus pecados Nem conhece onde é a tua dor Não importa a igreja que tu és Dê no Senhor Jesus tu confiar Por mais pequena que seja a tua fé Poderoso ele é pra tua dor aliviar Jesus falou um dia aos seus discípulos Se as minhas palavras em vós permanecer Tudo quanto vós pedir ao Pai orando E em meu nome ele vos há de conceder Não importa a igreja que tu és Dê no Senhor Jesus tu confiar Por mais pequena que seja a tua fé Poderoso ele é pra tua dor aliviar